No Ceará, o Conselho de Saúde aprovou uma recomendação para que a canábis medicinal seja oferecida pelo sistema público de saúde. Esses medicamentos têm mostrado resultados significativos no tratamento de doenças degenerativas e dores crônicas. Saiba mais na reportagem de Camila Lima, do Brasil de Fato. Rodrigo Bardom sente dores neuropáticas e espasmos frequentes desde 2005, quando aos 21 anos de idade ficou tetraplégico em um acidente na piscina. Por muitos anos fez uso de medicações pesadas, tanto para alívio das dores como para conseguir dormir. Foi quando, em 2013, descobriu os efeitos terapêuticos da canábis. Eu percebi que o uso da maconha conseguiu suspender os meus espasmos, coisa de 80%, do alívio dos espasmos. E na dor, ela conseguiu dar uma modulada melhor, onde eu conseguia... eu sentia a dor, mas ficava mais anestesiado. Mas Rodrigo não é o único. Amanda Maia chegou a ser presa por cultivar a planta em casa para tentar dar sequência ao tratamento da filha de 6 anos. Diagnosticada aos 3 meses de vida com fibrose cística, doença genética degenerativa que afeta pulmões, pâncreas e o sistema reprodutivo. No primeiro mês do uso do óleo, já veio a grande novidade na nossa vida, que foi ela ter o primeiro mês de vida dela sem uma crise de tosse. Para aliviar justamente tudo isso que eu falei, as crises de tosse, para ela respirar melhor, a questão gastrointestinal melhorou. E também, como é uma doença degenerativa, a canábis também consegue diminuir a velocidade dessa degeneração, por ser extremamente antioxidante e por conta de outras propriedades. Então, assim, proporcionou essa melhora, foi um divisor de águas. Hoje ela consegue ter uma rotina melhor. Hoje, a Amanda faz parte da lista com 24 pessoas no Ceará que tem habeas corpus para o cultivo da maconha. Outros 400 usuários fazem uso da canábis medicinal no estado. No Brasil, o uso da maconha medicinal é regulamentado pela Anvisa. Porém, o alto custo para importação não permite o acesso democrático ao insumo. Só para você ter uma ideia, um vidro com cerca de 30 ml custa, em média, 2 mil reais. Em decisão histórica, o Conselho Estadual de Saúde aprovou, no mês de junho, a recomendação para que o Ceará adote o uso da canábis medicinal pela rede pública de saúde, que deve representar um divisor de águas para quem necessita do medicamento. Nós criamos esse projeto de lei que tem quatro pontos. O primeiro é capacitar, dar treinamento aos trabalhadores da saúde do estado, para que possam acolher os pacientes e acompanhar aqueles pacientes que fazem uso. A segunda coisa é que os produtos de canábis possam ser fornecidos pelo SUS, aqui no estado. Já existe isso em outros estados, essa política. Outra coisa também, o terceiro ponto, é o apoio e o incentivo às associações de pacientes, porque são elas que estão bancando essa terapia de forma mais democrática possível, diante das dificuldades que existem hoje no acesso ao tratamento de canábis. O quarto ponto é o incentivo à pesquisa nas universidades públicas e privadas. Quando eu preciso também do medicamento, que eu vou acabar recorrendo ao traficante, recorrendo ao corpo do tipo, eu estou, de certa forma, financiando um malefício à sociedade. Mas quando de repente eu tenho uma universidade pesquisando aquela planta, pesquisando esse medicamento, e o meu sistema de saúde garantia esse medicamento para que eu tenha uma paz, uma tranquilidade, ou seja, que eu possa ser curado, ou que eu não seja curado, minimize os efeitos daquela dor, ou os efeitos daquela doença, eu estou garantindo uma paz social, eu estou garantindo qualidade de vida, eu estou garantindo o princípio do SUS. Legenda por Sônia Ruberti